Sonho da Nação Flamengo da Nação É o Mengo buscando sempre chegar O River tramando contra Tagar O time argentino leva a perigo A nação rubro-negra em peso tá lá O berro do povo a contagiar Flamengo no campo estamos contigo Numa poupeira do Mengão River atacou pela direita O porto escapa e consegue cruzar E entre Gerson e Arão A bola sobrou para o nove deles marcar Toda a galera do Mengão Em seguida canto indo alto Para não se deixar abater Mas o Flamengo sem ação Sente o jogo do rival prevalecer O berro tá aí Galhado sorrir Assim divertir Primeiro tempo terminou Flamengo nervoso Preocupando demais a nação O River verde controlou Fazendo seu jogo Dividiu marcação O intervalo é pra ajeitar É hora do miste A sacudir a galera e mudar Quanto sagrado convocado Pra lutar e virar A bola já rolou Segundo tempo A e o nego voltou Mais motivado Bem mais brigador Mas o relógio anda Bem ligeiro O tempo O gole já passou Vinte minutos Mas isso acabou O Flamengo tá ligado Já sacou Tinha que dar seu jeito Vai no peito O rubro negro Se lançou Vem Diego pro jogo Em troca de Arão Vai ter que virar Na raça o negão Lá vai Bruno Henrique O ataque é quente Vem um parte Rebate Vai Gabigol Ribeiro chegando Finito todo Puro milagre Armani defende Vai ter que ser no coração O relógio passa Dos quarenta Horríveis Sente o caneco chegar Diego vai na marcação Corta Mas o River retoma E tenta atacar Arrascaeta Faz pressão Chega no carrinho Ganha bola E parte firme Pra contra-atacar Com o Bruno Henrique A receber Esse é o momento Pra história reverter Com bola no chão Com bola no chão Levanta a nação Levanta a nação E agora Amiga Bota pro meio No facão Tirando bonito Tá no ponto Futuro rolar Arrascaeta O zagueirão Disputam a bola Sem ninguém respirar O Uruguai É o Domingão Chegando primeiro No carrinho Consegue cruzar E Gabigol Bota na rei Vitória O jogo empatar É no grito de guerra A voz da nação O time tá vivo Na decisão A luta é eterna Isso é Flamengo E o Diego lançou Na boca do gol Zagueiro pinou Lá titubiou Lá vai Gabigol Chutou tá lá dentro Gol do mesmo Do asfalto Do coração É puro delírio É raça É paixão Estamos na onda Estamos no topo É o bicho papão A gente papou A taça sonhada A gente ganhou E a vez da favela Canta meu povo É mencão É mencão O meu coração O meu coração A voz do povo A voz do povo Mencão canta É mencão Segura no trem Segura no trem Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Valeu o meu bem É o fera neném É o fera neném É o fera neném É ae Legenda por Sônia Ruberti